Festas e Eventos TV, um oferecimento de Casa Colonial, sua referência em restaurante e vinhos. Olá, sou José Marques, você está no interviu do programa Festas e Eventos TV e hoje eu converso com o presidente do Cresce, do Mato Grosso do Sul, Delcio Souza, está aqui no nosso estúdio. Prazer em recebê-lo aqui, presidente. O prazer é meu, agradeço a oportunidade de estar podendo falar em nome da categoria dos corretores de imóveis. Delcio, quando que é bom investir em imóveis? Nós estamos numa crise ou não crise, mas todo mundo comenta que o Brasil vai ter problemas ou não. O imóvel é um seguro? O que você pensa sobre isso? Imóvel não tem época. Imóvel sempre foi, sempre vai ser um bom negócio, desde que a pessoa compre e não espere uma liquidez muito rápida, porque não é um produto que você vende de um dia para o outro. Mas é um melhor investimento que existe, porque se ele estiver fechado, mesmo assim ele está valorizando. Então, você deixa de... Se você fecha um imóvel, um apartamento, por exemplo, você fala, não quero alugar, você ganha na valorização. Você não vai ter aquela remuneração mensal, mas você ganha na valorização. Um exemplo disso, quem comprou casa, do Minha Casa Minha Vida, no início do programa, pagou aí o quê? Um quarto, um quinto, do que pagaria hoje. Porque no início do programa Minha Casa Minha Vida, um imóvel de 100 metros quadrados custava em torno de 60 mil reais, 70 mil reais. Hoje você paga 150 num imóvel com menos da metade da metragem. Quais são as dicas que você pode dar para quem quer adquirir um imóvel, para que ele não compre um mico? Bom, primeiro, contratar um corretor de imóveis. Com certeza. Credenciado, consultar se esse corretor está apto ao exercício da produção. Você me falou, desculpa te cortar, mas você me falou uma coisa muito interessante. Quando a gente contrata um corretor, a gente nunca pesquisa lá no creche se o cara está tudo ok. Essa dica que você falou, falou até em off, eu acho muito importante, né? É muito importante porque hoje nós estamos num universo de mais de 8 mil corretores. Desses 8 mil corretores, nós temos em torno de 4.800 ativos. Então, tem alguns inativos, tem alguns que já foram cancelados, tem alguns que estão impedidos de trabalhar. Então, é sempre bom saber. É sempre bom. O correto é, o corretor se identificou, qual é o número do seu creche? Liga no creche ou entra no site do creche, faz a pesquisa se o corretor está apto. Ali já é 80%. Porque ele tem a vida profissional dele todinha. Se tiver alguma restrição, não vai aparecer o nome dele. Ou vai ter algum alerta, entendeu? É uma boa dica. Aí a pessoa liga no conselho e nós vamos dar todas as informações possíveis. Muito bom. Então, estando com isso acertado, ligou lá, já sabe que é um bom profissional. Quais são as dicas agora, então, para um bom investimento? Então, definido o profissional, você começa a ver o imóvel com ele, você pede uma informação sobre um determinado imóvel, pergunte se ele tem a exclusividade de venda desse imóvel. É importante isso? É importantíssimo isso aí. Porque esse imóvel não vai estar com mais ninguém. É só ele que vai ter. Então, você vai ter um profissional competente com um imóvel que está só com ele. Porque se estiver com um outro corretor que também pode estar, se não há essa exclusividade, aí começa a ter uma... É, começa a ter... Também não deixa de ser uma nuance na hora de adquirir o imóvel. Por exemplo, o imóvel está com 10 corretores, existe um certo desespero, vamos dizer assim, do proprietário em vender esse imóvel. Sim. Isso aí pode também caracterizar um bom negócio ou não. Isso aí vai depender se você está... Cada caso é um caso. É, você está respaldado por um profissional competente que vai te orientar se aquilo é um bom negócio ou não. Porque quando tem muita pressa... Precisa ver o porquê, né? O porquê é que é importante você saber. Se é por necessidade só ou por vontade de vender mais rápido ou se esse imóvel tem algum tipo de problema. Então, cada caso é um caso. Por isso que a gente fala, contrate um profissional, verifique se ele está apto ao exercício da profissão, porque aí você já tem 70% de um bom negócio garantido. Mas voltando na exclusividade, sendo exclusivo é melhor? É melhor, com certeza. Porque a exclusividade, ela não deixa primeiro, pro lado do proprietário, que esse imóvel seja feito um leilão. Verdade. Então, por exemplo, você vai... Acho que não existe coisa pior do que você sair para comprar um imóvel e ver o mesmo imóvel com 10 corretores diferentes. Sim. Então, você está perdendo tempo. Porque você já viu esse imóvel. Entendi. E aí você está negociando com um aqui, está negociando com outro, aí fica aquela coisa... Aí, por exemplo, você visita 20, 30 imóveis para adquirir um. Você já imaginou? Toda vez que você sair, você ir nesse imóvel. Você não vai lembrar depois com quem que você viu. É. Quem mostrou primeiro... Fica complexo. É. Fica uma situação. Tendo corretor, tendo a exclusividade, próximo passo? Próximo passo, você... Hoje, com o mercado, a economia estável, é muito fácil você perceber o valor dos imóveis. Depois de 10 visitas, 10 imóveis semelhantes que você vai estar olhando, você já vai ter uma noção. Então, por isso que não é bom você comprar o primeiro imóvel que você vê. Sempre é bom pesquisar. É sempre bom dar uma pesquisada. Você vai em 4, 5, 6 imóveis. Porque aí você já cria um parâmetro seu. Você não precisa ser... Decidir a sua vida, o seu futuro dentro daquele imóvel, só na palavra do corretor. Mesmo ele sendo um profissional competente, você tem que ver se é aquilo mesmo que você quer. Até porque é um investimento que você vai... 20, 30 anos, às vezes, quando financiado. É, vai fazer para muito tempo. Para muito tempo. Então, é muito importante você fazer a pesquisa. Pega 3, 4 imóveis num bairro, pega 3, 4 no outro. Dá uma passadinha à noite, final de semana, para você ver como que é o comportamento do bairro. Não precisa ter pressa. Não. Só não pode perder o time da compra. Exatamente. Você não pode deixar uma coisa para muito tempo, porque senão você acaba perdendo, principalmente quando é um negócio muito viável, que está com um preço muito bom. Então, você não pode deixar ir para um mês, dois meses procurando, porque aí na hora que você voltar lá já não vai estar mais a disposição. Então, visto tudo isso, eu fico pensando, né? O imóvel está ali, já é isso que eu quero. Se eu tenho grana, eu vou lá e compro. Se eu não tenho, eu vou no banco buscar esse dinheiro. Mas aí as taxas de juros aumentaram. Isso vai impactar muito nesse financiamento, não vai? Com essas novas taxas de juros? O que dificulta um pouquinho, dificulta porque aumenta o valor das parcelas, aumentou o juros, aumentou o IOF. Mas aí eu falo, a nossa profissão é uma profissão para quem tem criatividade. Então, se o seu cliente está comprando um imóvel no valor de 500 mil, faz um comparativo. Quanto ficaria o valor do financiamento antes do aumento e agora com o aumento? Com isso aí você vai ver o impacto que vai dar até o final do contrato. Quantos mil de aumento terá? Certo. Com isso você faz um cálculo que você vai ter quanto que ele poderia pagar a menos no imóvel para que esse juro não tivesse alteração. Então, se você está comprando um imóvel de 700 mil, ele vai fazer o cálculo. Não, se eu comprar por 680, eu anulo a taxa de juros. Acha um ponto de equilíbrio para comprar um, tanto para um quanto para o outro. O vendedor que já vai partir para a próxima construção e o comprador que vai comprar um imóvel praticamente com a mesma taxa de juros, digamos assim, que estava antes. Por isso que você tem que estar sempre, você que está assistindo a gente aí, sempre estar sendo orientado por um bom profissional, para que tenha essa cabeça para poder fazer um bom negócio. Um bom negócio, exatamente. Esse é o grande lance. Então, a gente vai para mais um intervalo e voltamos logo em seguida.